A comunidade aqui se chama Deus Quer, um nome sugestivo até demais. E aqui na nossa frente, o Jardim dos Pássaros. São duas comunidades coladas uma aqui na outra. O detalhe é o seguinte, aqui o posto de saúde para servir essas duas comunidades principalmente. Só que eram 1h30 da tarde, quando dois homens chegaram aqui. Um ficou fora e o outro entrou no posto, à procura de pés ervativos. Mas ele queria mesmo, era assaltar. A primeira pessoa que ele encontrou, quem foi? O vigia. Foi para cima do vigia, conversou com o vigia, agrediu o vigia, mas o vigia estava sem arma. Rapaz, a coisa aqui não está legal não. Nós estamos correndo risco de todas as formas. Nós estamos correndo risco aqui de famílias que chegam aqui 3 horas da manhã para pegar uma senha para ser atendido aqui à tarde. Porque existem dois plantões aqui, existem duas equipes. Uma pela manhã e uma pela tarde. E nós, moradores do Recanto dos Passos, vêm aqui de madrugada, que está correndo risco de vida, que já aconteceu esse fato aqui, que aconteceu. E o povo está todo mundo com medo. Estão os moradores com medo, os próprios médicos, ontem eu andei aqui no posto, ficaram até com medo de prestar atendimento, porque a insegurança aqui é total. Nunca tinha acontecido esse problema aqui no Deus Quer. Mas você vê que a violência aí está demais, a geral, Breck. E alguns pacientes, já de idade avançada, eles sofreram aqui, passaram mal, e os bandidos fugiram, graças a Deus, sem maiores prejuízos. Mostra mais uma vez, esse posto de saúde aqui do Deus Quer, quando dois homens armados vieram aqui e colocaram realmente medo nas pessoas. E ainda agrediram o homem que estava à frente da segurança aqui. Violência na capital do estado do Piauí. Deus Quer, posto invadido na lente. E estou na tela da TV Antena. Bé, shh.